Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste E bom galera, estamos aqui novamente né tropa, tentando pegar essa famosa ciclonita Que é a palma mais impossível de pegar nesse jogo galera Até agora como sempre falo pra vocês nos vídeos né galera Até agora não vi nem a cor dessa bomba, olha que lag tropa Caraca, fica uns 3 segundos travado no ar assim galera Mas a gente trocando PVP no lugar desse aqui tropa Galera, já aproveita e comenta no vídeo aí qual é o local mais bugado pra você Onde você mais buga, onde você mais trava né Onde dá mais lag pra você aí no seu celular Aqui no jogo galera, aqui no Leste Pra mim galera, é aqui em Bandit Camp tá Bandit Camp pra mim é o pior lugar tropa Tem bastante que a gente comenta em outros lugares também né Tipo lá na Militar, tem muita gente que reclama da Militar Eu já reclamo mais ali de Bandit Camp galera Ó tropa, nós fizemos uma outra base aqui galera A gente vai mudar de base agora Que a gente vai jogar em Squad aqui agora tá tropa A gente tava em Dune, agora a gente tá em Squad tá galera Lembrando também da parte de nós que já deixa o like no vídeo Que já sabe né, não deixou o like vai acordar na praia mesmo bem Então o nosso vizinho aqui galera, ele provavelmente entrou no servidor agora A gente não vai deixar ele crescer E vamos dar aquele ridezinho né Bandit Abamba Daqui Cuidado aí pra gente nosso Abamba Quase o Platinum vai pro pau Por pouco o Platinum vai pro Beleléu Terminar de quebrar, nós estamos em 3 aqui galera Rapidinho Ai quebre, quebre, quebre Vai dar até nem de cara da liberação Galera, lembrando também tá tropa, quem quer jogar com o Alfa É só mandar mensagem lá no Instagram tá É conforme o servidor vai acabando galera Eu vou chamando vocês lá pra jogar em sequência tá Conforme quem foi mandar mensagem primeiro tá bom Ou pra ficar mais fácil pra vocês galera Se tiver em algum servidor aí, já tiver iniciado É só mandar mensagem no Instagram Alfa, eu tô no servidor tal, tal Entra aqui pra jogar com a gente Eu entro lá e jogo um pouquinho com vocês Jogo um ou dois de com vocês lá E depois eu saio e entro em um servidor de outro inscrito tá bom Não precisa se preocupar com o servidor galera Então eu não vou mostrar o servidor que você tá pra ninguém tá Pra mim é melhor fazer isso galera Porque daí eu consigo jogar com todo mundo tá tropa Porque são quase 50k de pessoas aí né tropa São quase 50k de inscritos Então galera, se for vir jogar com todo mundo Iniciar um servidor e jogar com todo mundo galera Vai demorar demais Imagina, 50 mil pessoas Esperar aí 6 em 6 dias pra poder jogar com 3, 4 pessoas Vai demorar demais galera Então é muito melhor né, mais rápido também né galera Mais agilidade, vocês começarem um servidor E aí eu entrar nesse servidor pra jogar com vocês ali Um, dois dias né Depois eu entro, ó o Pratino aqui ó Liberado, 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 56 Tomou mais 56, morreu igual a bosta Olha o que liberado, 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 18, morreu igual a bosta Platina, respeitava bem Deve tá sem roupa galera Deve tá sem roupa, tomou muito tiro, muito dano Ah, eu tô falando, tá sem roupa Bom, foi mesmo esse daqui que tava né, vamos ver esse Tava sem roupa também Não adianta galera, você vai trocar a PVP de Sem roupa, é a pior coisa que você tem Ah, o outro aqui tava com roupa, mas roupa de cor, não adianta nada E também eles estavam em 3 né galera Então eles poderiam muito bem ter machado pelo menos um de nós aqui Só que o problema é que andam em 3, tudo separado Olha o outro ali correndo, ó Vou esperar ele pular lá, vai ficar bugado Olha lá, que beleza, vamos jogar bosta Platina, respeitava bem Corta aqui, Pratinovski Onde você vai, Pratinovski Corta aqui, corta Caramba, cadê esse Platino galera Oxi Caraca, cadê esse cara Será que ele já voltou aqui e pegou... Ah, tá aqui ó Onde você vai, Pratinovski Caraca galera, olha Ele ia pra dentro da base, tem lógica Olha isso Não dá galera, não dá Se fosse eu, geralmente quando é eu O cara mal me deita e eu já tomo liberação Já morro, direto Agora quando é eu, eu vou matando os outros O cara fica 10 segundos ali ó 10 segundos, o cara ficou uns 2 minutos ali Andando de 4 galera Se fosse eu, já teria morrido há muito tempo Olha o outro ali ó Ah, vai pegar a árvore pra poder colocar a fundação Aí é, libera, libera, tomou os 2, tomou os 37 Medor do céu, tomou, mais tiro, tomou os motivos, tomou os motivos A gente não respeita nosso esquadro, bem Não adianta Platinovski, vamos recassar todo mundo que tiver no servidor A gente tinha luto, eu achei que não tinha nada galera Também quando é assim, ele fica pegando a fundação pra tentar bugar o outro na fundação Ou então, é, pra construir algum Construir algum quadradinho né galera, pra ele se esconder Outro ali ó Ih, isso me deu tempo de atirar Ih, morreu igual bosta Tinha respeito nosso esquadro bem Esse não teve nem chance, coitado Dá, dropar a munição aqui pro lado de nós Que parece que ele tá sem já Vamos limpar o mapa né Do que tiver na frente a gente até rápido A gente vai arrebentar tudo hoje Nem que nem morre, se tiver rápido a gente morre uns 2 né tropa Dois de nós morre, mas pelo menos um sobrevive pra matar o haki né A não ser que o haki miseria não consiga atirar de dentro da terra né galera Mas geralmente os haki tem que sair pra fora da terra pra poder conseguir atirar né Vamos passando aqui na nuclear Aqui em rápido também galera, aproveitar pra ver se tem cartão Nós estamos aqui com 14 bomba óleo E estamos aqui também com uns cartãozinhos né tropa Se tiver cartão a gente já faz, se tiver base por aí a gente já raiva também Fazer uma limpeza nesse mapa aí tropa Ó aqui parece que tem cartão, não tem Vamos ver se tem um cartão roxo aqui Não tem, não adianta fazer não A gente tem um cartão azul galera, mas não compensa Não tem um cartão roxo dentro A gente já tem quase tudo né tropa Então não compensa fazer cartão azul sem cartão roxo dentro não Ó, estamos já fazendo aqui O cara aparentemente parece que entrou agora no servidor Tá de pedra ainda Ó, duas forras funcionando Cara, eu pôo agora esse aqui galera ó Acabou de upar, mas pelo jeito ele trancou só o gabinete Não adiantou nada Ele trancou o gabinete, mas deixou as forras Olha lá, o luxo tá tudo por lá de fora Trancou só o gabinete Vou radar aqui Ah não, tem a outra parede aqui do outro lado Tem duas paredes né Quebra duas ao mesmo tempo aqui ó Coloca bem no meio das duas, ó Quebra as duas Dropar as quatro no chão e eu coloco as dez de uma vez só Senão eu acabo colocando 12 bombas né Sendo que é só dez Ah vamos, tá aqui esproque Cadê, cadê Cuidar partindo, cuida a porta Aí pra ninguém sair daí Pegando o loot logo aqui Cadê tem loot Ó, tem um pouquinho de coisa até galera Deixa eu mostrar o loot pra você aqui Deu os platinhos já pode pegar Opa, tem uma luz Ah tá, usa a pior arma do jogo Meu Deus do céu Até SMG é melhor que uso galera Eu tô precisando de roupa de osso Eu tô com um peitoral de couro E sem bota ainda por cima Beleza Vou pegar esse aqui Vou pegar tudo galera Tritural O que a gente não vai usar é em tritura Ferro também É bom, ferro a gente vai precisar depois A gente tá formando ferro Mas a gente tá pegando só o estilo galera O ferro mesmo a gente não precisa mais não Platino Já pegou muito ferro hoje Platinovski E madeira Platino Já levou muita madeira pra base Platinovski Hein Platino Tô sabendo viu Platino Você tá levando muita madeirada pra base Tá colocando as forjas Né Ben Platina tá cheio de madeira Vou pegar logo essas forjas aqui Pra dar prejuízo pra ele A gente não vai raidar o gabinete dele Porque tá de ferro lá né Mas tá só o gabinete galera Eu buguei bimbo lá Não tem mais nada além do gabinete É, então vamos usar até um lucro Um pouquinho de lucro Cuidado que a gente não gastou 10 bombóis só Então a gente pegou Acabou lucrando né Ficamos lá fora esperando um pouquinho Olha, tem um cara tirando aqui ó Tá aqui Eita nóis Ó o cara aqui ó Pegar, sai do patina Vai pra aqui Liberada, liberada, liberada Deixa eu colocar Deixa eu colocar Deixa eu colocar Meu Deus do céu Deixa eu colocar Meu Deus do céu Oxe, quem tá me atirando Meu Deus do céu Ave Maria galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ave Maria Olha, tem mais dois chegando ali ó Ah, vou dar Viver Meu Deus do céu Tem mais dois lá atrás Caraca, tropa Olha isso Olha, mais um chegou Meu pai amado É muita gente galera Caraca, tropa Que PV pensando Esse foi top Esse foi legal Bom, ganhando PVP Assim por mais que você perca Ó, a gente perdou Essas 30 bombolas que a gente tava galera Todas as armas Ele falava em arma Agora a gente ficou sem arma E sem munição Tome Vem aqui, botina Vem Ele tava mandando eu esperar Galera Agora ele vai ver o que que é esperar Tome É a filha da mãe Tome Pega a munição de volta 77, já tomou Vem, vem Isso, bosta Vem, ruxa Vem Tome, morreu a bosta Vai, vai Usa o reviver aí Vai, faz igual eu Como eu tava falando pra vocês galera Ali por mais que a gente tenha perdido O PVP, tropa A gente tava até em desvantar Eles estavam em Não sei lá quantos que eles estavam Provavelmente estavam em 5 ou mais Mas a gente sabe que nenhum deles é hack Tropa, bom Pelo menos eu acho que nenhum deles era hack Né, galera É isso que eu falo pra vocês Tropa Por mais que você perca o PVP Ou que você ganha o PVP A emoção, galera Do PVP ali é outra vida Tropa É outra coisa É uma coisa que Te motiva, né, galera A jogar mais Agora quando você vai trocar PVP Galera, do nada O cara entra debaixo da terra O cara entra dentro de uma pedra Ou o cara ali do nada Desaparece, né, tropa Fica invisível Olha, falou que fica invisível Olha o desgrama do hack aqui, tropa Tava farmando aqui, ó Indo pra base, na verdade Esqueci da base do hack A base do hack fica bem ali, ó Vou aproveitar pra pegar o IDT aqui, galera Quando vocês entram no jogo Ele tinha sido banido uma vez, ó Só que ele criou outra conta, ó Aí sei que eu falei pra você, galera Que não dá pra falar o nome dele Porque o nome dele é... Meio que uma palavra Que não pode ficar falando assim, né, tropa Mas, enfim Ele já tá com outra conta aí, galera Essa conta dele tá com uma hora e pouca A outra conta que ele tinha Com esse mesmo nome Tava com... Olha, tem uma base bucha aqui, tropa Tava com... Duzentos e poucas horas já, ó Ele tomou ban E agora tá com essa outra conta aí Então quando vocês entrarem no servidor aí, galera Já aproveita Já pega o ID desse patch nobs Que aí Eu não mostrei o ID pra vocês ali Mas tem o nome bem certinho, né Então dá só ir lá Colocar o nomezinho dele rapidinho E já... Denunciar também, galera Não vai custar nada, Pachinosa Não adianta você ficar reclamando de hack no jogo Se você não ajuda a reportar Então entra no jogo Não custa nada Caramba Você vai gastar... Caraca, mas é a porta de blindada, né? Ah, bamba Aí, finalmente explodiu, né? Pelo amor de Deus Então, galera Não adianta você ficar reclamando de hack Se você não ajuda a reportar, Pachinosa Entra lá no jogo O reporte Você vai gastar 3 segundos pra você fazer isso Pega o ID do Pratino Quando alguém reportar lá, ó Na rodada de guerra Pega o ID Que geralmente a pessoa Manda reportar Pede, né? Pra reportar E coloca o ID da pessoa lá Ou então o nick Ah, não! Pega o ID lá Rapidinho, você tá lá no mesmo servidor Pega o ID rapidinho Então se o hacker te matar também Aproveita, Pratino Reporta Você não vai gastar nada Vai gastar coisa de 3 segundos pra você fazer isso Não custa nada pra você fazer isso aí Você vai estar fazendo o jogo de alguma forma, tá bom? Bom? Eita, não Pega o Pratino chegando Que eu vou vazar aqui, galera Pra pelo menos salvar o loot Urra, galera A vez pode até demorar pra tomar ban Mas uma hora o ban chega, tá? Então é isso, galera O vídeo vai ficar bom por aqui Se inscreve no canal Deixa o like Valeu e fui!